Aê, esse é o meu mano DJ Nonato porra, DJ Adema pro mundo caralho Aê, esse é o meu mano DJ Nonato porra, eu vou DJ Adema caralho Pirar, pirar é a filha da puta, eu nunca te muti, foi você que se apegou e agora tá gamba de mim Aê, esse é o meu mano DJ Nonato porra Tem uma mina no face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Esse é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Rosa da pra quem tá morta, pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá morta, pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá morta, pra quem tá viva eu dou é pirata Fechei o tipo a primeira loja, fechou o peito me guarda O DJ foi que falou que você é mó piranha Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Rosa da pra quem tá viva eu dou é pirata Toma surra de cacete Toma surra de cacete